Mas aí Isso aqui já é uma coisa bem romântica Você não é Mais a mesma Você mudou Pra valer E o sorriso De seus lábios não Teve Eu sinto um frio Que vem do seu coração Mesmo nesse sol De verão Apenas um suspiro E um olhar Perdido Porque as coisas São assim É bem bonito essa música